Eu acabei de almoçar e quero saber, qual de vocês duas que temperou aquele frango? Me responde. Olha, senhor Kev, eu não temperei nenhum frango aqui. Inclusive, eu pedi a dona Keila pra fazer isso porque eu não sei. Ah, então foi a senhora dona Keila quem temperou esse frango? Sim, foi eu, mas por que, patrão? O porquê? Você vai descobrir agora. Elane, já que não foi você que temperou o frango, nos dá licença, por favor, você pode ir lá limpar a casa? Eu vou ter uma conversa muito séria agora com a Keila. Tá bom, chefe. Eu vou agora mesmo. E é o seguinte, dona Keila, pode sentar na cadeira e vamos ter uma conversa muito séria agora. Agora você vai ver. Ai, patrão, fala logo que eu já tô me tremendo aqui de nervoso. O que eu fiz de errado? Então, dona Keila, eu não sei nem por onde começar, mas quando eu comi esse frango que você fez, olha, sinceramente, eu fiquei muito, muito feliz. Sabe por quê? Porque eu lembrei dos tempos, da minha vózinha, quando lá na roça ela fazia pra gente um franguinho caipira, temperava, e o frango que você fez ficou com o mesmo gosto, e aí eu pude lembrar daquele tempo que eu vivia. E é por isso que eu quis saber quem foi que temperou esse frango. E já que foi você, meus parabéns, viu? Ficou ótimo. E não somente isso. Eu quero te recompensar. Com esse valor aqui, ó, você pode pegar pra você, que você mandou muito bem. Você merece ser recompensada. Toma. E digo mais, a partir de agora, somente você que vai ficar responsável por fazer o frango aqui em casa, tá bom? Você que vai temperar, você que vai cozinhar e você que vai servir. Estamos combinados, né? Nossa, patrão, é sério que o senhor gostou? E eu tava aqui toda agoniada, me tremendo, achando que o senhor ia me mandar embora. Eu acho que até a Elaine pensou que eu ia ser mandada embora, nossa, mas eu tô muito feliz. Muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz em saber que esse dinheiro vai servir pra você. Pois essa era a intenção. E olha, eu não mandaria você embora nunca. Você sempre está trabalhando comigo aqui certinho, nunca faltou, sempre fez as coisas aí, ó, como devem ser feitas, e jamais eu ia demitir você. E outra coisa, já que a partir de agora você vai ficar responsável por cozinhar os frangos, eu vou aumentar o seu salário a partir do mês que vem. Nossa, patrão, muito obrigada, viu? Esse dinheiro aqui vai me ajudar muito e eu não fiz mais que minha obrigação. Mas deixa eu ir lá que eu preciso terminar meu serviço. Tá bom, você pode ir lá. Oi, Elaine, me responde aqui. Por que você falou pro patrão que foi eu que fiz o frango, sendo que foi você, hein? Então, Keila, é porque eu entrei nesse trabalho recentemente, né? E eu fiquei com medo de falar que fui eu que fiz o frango, e ele falar que tava ruim, aí ele iria me demitir, né? Mas eu preciso tanto desse emprego, eu não posso ser mandada embora, foi por isso. Ah, então pra levar a bronca ou ser demitida eu posso, né? E você não. Agora que ele me deu esse dinheiro aqui, então, esse dinheiro é meu, viu? Não, ele é meu porque eu que fiz o frango. Esse dinheiro é meu. Ei, pode parar, Elaine. Pelo que parece, você não passa de uma mentirosa, né? Por que você inventou que foi aquela que temperou o frango? Você queria prejudicar ela de alguma maneira? Mas por seu azar, o frango estava ótimo. E já que você falou que foi aquela que fez o frango, então esse dinheiro é dela e não seu. Ô, chefe, me desculpa. É que o senhor chegou naquele suspense todo, eu fiquei com medo, sabe? Aí eu não queria falar que fui eu que fiz o frango. Até porque eu entrei recentemente nesse trabalho, e eu não queria ser mandada embora. Foi só por isso, chefe, me perdoa. Ô, patrão, o senhor me desculpa, viu, por ter concordado com toda essa mentirada aí. É porque eu não sabia o que fazer. E você, Elaine, agora que viu o dinheiro, fica dando uma de coitada, de arrependidinha, né? Mas você queria que o patrão brigasse comigo e me mandasse embora, sua invejosa. Dona Keyla, pode ficar tranquila que eu resolvo isso aqui com ela. Elaine, você mentiu pra mim. Você sabe que aqui nessa casa eu não aceito mentiras. Eu só aceito a verdade. Se você tivesse sido sincera comigo e explicado, a história seria outra. Mas como você não foi, eu vou te perdoar. Mas somente dessa vez. E se você mentir outra vez pra mim, eu vou te mandar embora, viu? E ó, peço licença pra vocês aqui. Vocês podem fazer o trabalho de vocês, que eu tô indo no mercado. Com licença. Tá vendo só o que você faz? Anda logo, vai trabalhar, vai! Ei, você concorda que mentira tem perna curta? E o que você achou desse vídeo? Deixe aqui o seu comentário. Tchau.